Bem-vindo ao canal! Hoje vou aprontar algo na cozinha. Se você não me conhece, meu nome é Juliana e o meu Instagram é esse aqui, Tio Aleca. Hoje eu vou fazer um pudim de maracujá, um predileto, facinho, que não vai nem no forno. É muito rapidinho de fazer. O marido tá aqui, gente, assistindo televisão, então eu vou gravar e depois eu narro a receita que vai ficar mais fácil, tá bom? A receita estará também aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, vem, 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 vem comigo, gente, que delícia, vai ficar. Então vamos lá, gente, a gente vai usar um pincel. A forma, minha forma já é antiaderente, então isso já ajuda bastante. Se você tiver uma forma antiaderente, isso vai te ajudar assim muito. Então você coloca um pouquinho de óleo, umas gotinhas de óleo na sua forma, tá? Espalha direitinho com o pincel. Se você não tiver o pincel, você pode usar um guardanapo de papel também, que vai dar super certo, não vai ter a menor diferença. Eu, no caso, eu usei óleo de avocado, porque ele não tem nenhum tipo de sabor, mas você pode usar óleo de coco, azeite, o óleo que você tiver em casa, ou manteiga, tanto faz, tá? Só assim, passa em todos os cantinhos, verifica se tá tudo bem certinho. Depois que você passou, você vai caramelar a sua forma. Você pode fazer aquele caramelo básico de açúcar ou com água, ou você pode colocar um caramelo, que no meu caso eu usei um caramelo já pronto, mas você pode também usar uma geleia de fruta, que fica muito, muito bom. Se você tiver uma geleia de raspberry, uma geleia de morango, ou mesmo uma geleia aí de maracujá, vai ficar sensacional se você fizer isso com a geleia. Fica espetacular. Eu vou usar duas polpas de maracujá, eu já deixei elas derretendo. Aqui nos Estados Unidos, infelizmente, eu não encontro maracujá, a fruta. Então, se você tiver maracujá puro, maracujá polpa da fruta pura, com certeza vai ficar assim muito, muito mais gostoso do que o meu. Mas, como eu não tenho, né, então a gente faz o que pode aí. Então, no caso, eu usei duas já descongeladas. Vou hidratar uma gelatina sem sabor, tá? Uma só é suficiente pra essa receita. Se você quiser o seu pudim mais durinho, você pode colocar duas. Eu gosto dele bem cremoso, tá? Então, hidrata a gelatina no seu suco de maracujá. Ele tá frio ainda. Tenta tirar o máximo dos gominhos aí que você puder, mas se não sair tudo também não tem problema, porque depois a gente vai bater tudo isso no liquidificador. Isso vai sair e vai ficar tranquilo, vai ficar bonitão o seu pudim. Vou levar ao micro-ondas agora por alguns segundinhos pra que essa gelatina aí, ela derreta, né? Ela tem a ação dela. Eu coloquei 40 segundos no micro-ondas. Tira do micro-ondas e aí eu vou usar o quê? Vou usar creme de leite, uma lata, uma lata de leite condensado, chia, porque eu não tenho maracujá de verdade, a chia vai ser minha sementinha. Coloca tudo no liquidificador, tá? Todos esses ingredientes. Você viu aí, ó, eu ainda ficou com alguns pedacinhos a minha gelatina, tá bom? Não dissolveu de tudo, mas não tem problema porque vai bater. A hora que bater, isso tudo vai ficar bem homogêneo, bem misturadinho aí, então não tem nenhum problema caso isso aconteça com a sua gelatina também. Como ela tava guardada há muito tempo, acho que ela deu essa empedradinha aí, porque ela já tava meio velha. Mas não faz mal, não vamos desperdiçar nada não que dá certo. Coloca ali no seu liquidificador, bate tudo, até ficar homogêneo, uns minutinhos. Eu vou colocar a chia, porque como eu falei, eu não tenho maracujá de verdade. Então a chia vai me dar aquela sensação de ter as sementinhas. A chia você não bate, tá? Lembra de não bater a chia de jeito nenhum, você só vai mexer aí com uma colher, com uma espátula, você escolhe. Pega esse líquido todo que você bateu, coloca na sua forma que já vai tá aí caramelada, com a sua geleia, com o seu caramelo, né? Do jeitinho que você escolher. E leva pra geladeira por algumas horas. O meu ficou mais ou menos umas duas horas, né? Mas aí vai depender da consistência que você quer. Quanto mais tempo ficar mais durinho, ele vai ficar. Olha que perfeição que fica, gente. Fica delicioso. Vocês não fazem ideia de como isso fica gostoso. Olha o brilho que dá. Três horinhas depois, gente, olha meu pudim de maracujá. Maravilhoso. O que que eu vou fazer agora? Vou nem pôr no potinho, gente. Sou obrigada a nada, né? Vou provar. Bom demais. Só mais uma, né? Só mais uma. Faz e me conta. 35,6 alternativas. TáAY. D judgments longtime. Fun fact. En, dá abstornos ao meu ensemble. Well, é bom também, né? Não, não, não mics, né? Um sinn sinn, né? Soft term. É bom, tá? É bom, é bom pra cá. Sa actualmente, né?